E aí gente, eu sou o Raul Misturada, tô aqui com o Carlos fazendo esse papo e esse som num momento como esse que tá todo mundo aqui trancadinho, conversar com alguém é tão maravilhoso. Então vou fazer uma canção que se chama Pra Lá do Cantar Olá, é uma música que eu fiz com o Zé Cavaleiro e vai estar no Tudo Começa Quando Explode, que é um álbum-filme que foi assim pra mim um acontecimento da minha vida e poder ter mergulhado num disco tão intenso, com performance, um álbum-filme que vai estar disponível já já pra vocês. E é isso aí, vou fazer esse som. Beijo! Se existe o para-raio, por que existe o risco da eletricidade se lhe há o mundo? E a vida com mil raios acaba à espera da tal felicidade com sua boca torta. Se existe o guarda-chuva, é que tem a chuva e a chuva traz o medo e a fertilidade Que a lavoura farta precisa da água e meu coração vazio É o seu amor, eu não sei voltar pra casa Quando me perdi, não lembro Meu deserto é a cidade e o dia clareou Eu não sei meu nome agora Pouco me importa o nome Minha casa fica longe E o dia clareou Se existe o para-raio, por que existe o risco da eletricidade se lhe há o mundo? E a vida com mil raios acaba à espera da tal felicidade com sua boca torta Se existe o guarda-chuva, é que tem a chuva e a chuva traz o medo e a fertilidade E a chuva traz o medo e a fertilidade Que a lavoura farta precisa da água e meu coração vazio É o seu amor, eu não sei voltar pra casa Quando me perdi, não lembro Meu deserto é a cidade e o dia clareou Clareou Eu não sei meu nome Agora pouco me importa o nome A minha casa fica longe O dia clareou Minha casa fica longe Minha casa fica longe Fica lá para as bandas do Cantar o lar Imagina a raios Minha casa fica longe Adelada 일 Minha casa Minha casa fica semi Obrigado.